Pera aí, Rafa, para aí, velho, não dá pra ver, pera aí, tá tremendo muito, cara, para aí, Rafa, para aí, caralho, velho, caralho, velho, pô, onde que tá agora, pô, alô, alô, velho do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa, lá do teu lado, lá, pô, nem, nem quatro horas ainda, velho, ainda teve nem poleições voltar pra Mauro ainda, olha isso, velho, olha isso, olha que puta, você não tem que ver, o Juzu vai buscar isso aqui, velho, você não tá vendo nada aí, tem que ver aqui na máquina, Pô, Rafa, tá virando, velho, puta que pariu, velho, Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho, Pera aí, vai ser medroso, caramba, puta que pariu, bicho, Ah, essa porra, essa porra, tá, 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 tá Tchau.